Uma ação bastante simples, pegamos a torcida do Santos, a torcida Sangue Jovem, fizemos uma parceria com eles, levamos para doar sangue lá no banco do hospital. No dia de um determinado jogo, eles estendem aquelas faixas com o nome da torcida e fica toda aquela turma lá. A gente colocou uma hashtag doem na frente do Sangue Jovem e divulgou toda essa história, onde a gente filmou a ação, o vídeo é bem bacana, está nesse link aí para vocês puderem assistir, passarem para frente. Então, a ideia é essa, se você já doou sangue pelo teu time, por que não fazer isso para salvar algumas vidas? Então, mais ou menos isso, o vídeo é bem bacana, queria muito que vocês líssem. Outra coisa que a gente fez bem bacana, o Dia Mundial de Combate ao ABC, o tal do derrame que pega uma em seis pessoas, a gente foi para as ruas e perguntou para essas pessoas quais eram as seis pessoas mais importantes que elas consideravam e aí a gente fez um alerta, se você não estiver atento aos fatores de risco, em todos esses problemas que eu falei aqui para você, uma delas pode sofrer um ABC em um determinado momento, então, a gente registrou essas reações. e aí a gente teve um vídeo com quase 4 mil likes, eu sei que perto de outras marcas que a gente viu aqui isso pode parecer pouco, mas para um hospital é muito, pensando que é um vídeo alertando sobre uma doença, enfim, não é nenhuma promoção, nada super divertidinho, enfim, e mais de 1.500 pessoas passando isso para frente. Essa é uma ação muito legal que deixou a gente bastante feliz, foi uma das formas de engajamento que a gente encontrou bastante acertada, a gente selecionou pelas redes duas pessoas que queriam mudar seus hábitos de vida, então a gente tem lá mais uma área que cuida só de medicina preventiva, pegamos esses dois, um homem e uma mulher, que eram completamente sedentários, então partindo daquele princípio de que sedentarismo é doença, as pessoas precisam fazer alguma coisa pela tua saúde, ficamos aí durante mais de um mês acompanhando esses dois, essas duas figuras, dando ali dica, força, incentivando para eles fazerem exercício, comerem de uma forma diferente, enfim, o menino ficou super animado, acho que agora vai comer, a moça perdeu alguns quilos, sem ter intenção nem era necessariamente emagrecer, mas é um super ganho, é um super estímulo, cada vez para a mulher, e junto com essa ação, a gente também criou um aplicativo para que as pessoas também pudessem criar suas metas, então a gente sabe que normalmente a gente vê essas metas muito audaciosas, mas a gente criou um ambiente que a pessoa pudesse criar as metas simples, então não vou comer doce hoje, ou não vou comer a feijoada na quarta-feira, enfim, e aí a gente teve números bastante interessantes, 40 mil utilizando esse aplicativo para as metas, e 25 mil pessoas acessando esse bloco, porque esses dois iam relatando a experiência, como eles estavam se sentindo, e os resultados o tempo todo na nossa página. E o que a gente pensa para o futuro é trazer todas essas pessoas, ou parte das pessoas, as pessoas interessadas, para construírem o conteúdo junto conosco. No nosso site a gente já faz isso, a gente coloca os pacientes que acertaram suas histórias de superação, de sucesso, como é que foi superar o câncer, como é que foi um cara saudável que só foi com um acidente de moto, e aí a vida é completamente modificada porque virou um cadeirante, e eles contam histórias, não são histórias depressivas, não colocam gente para baixo, não são atriburizantes, elas são histórias de gente que venceu, que superou, e é isso que a gente vai querer fazer dentro da nossa página. Qualquer pessoa pode me contar uma história bacana, que tenha um link, como a gente viu aqui, basicamente tudo que a gente faz tem a ver com saúde. Então, está bem fisicamente, bem mentalmente, bem se escreve, comer direitinho, e toda essa saúde. Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.